Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e nós hoje iremos falar de Caverna Cris Italina. E o capítulo irá ser somente o 34 que eu cheguei hoje muito cansada aqui em casa. Então, vamos lá, gente. No capítulo 34, a turma do Samuel encontra com os ecapangas do Laeste. E eles não reconhecem o lance das roupas que o Tilda deu para eles e as capas. E aí, eles ainda ficam preocupados que eles ainda seguem essa turminha. Então, aí, quer dizer, o Laeste, ele não é um homem fácil. Ele não é um homem de... ele não é um homem que ele irá acreditar em qualquer coisa. E as pessoas, elas precisam o tomar muito, o cuidado com esse tipo de coronel. É porque ainda hoje, ainda existe muito isso no Brasil. e não é fácil. As pessoas não acham fácil, gente. E é... é complicado, não é fácil. E é a vida. A vida, ela é uma caixinha de surpresas. E é uma caixinha de surpresas, mas é uma caixinha de surpresas. E o cuidado é pouco. É para as pessoas... É duro, é difícil. É preciso calcular muito. Na ida deles em busca de um lugar, eles acham a antiga casa da Sofia e ela acha várias cartas das pessoas que estão sofrendo e aí ela fica triste porque são vários tipos de sofrimento, até mesmo fome. E aí a gente nota que nós hoje em dia estamos passando por esse mesmo problema. E sabe o porquê, gente? O egoísmo, a falta de amor, a falta de caridade e o egoísmo, o de querer mais dinheiro, mais ouros, é mais... é riqueza e não somente o essencial, o básico, é para a gente ter o nosso, o conforto e que seria o suficiente. E aí a Sofia, ela chora muito. E aí eu digo mais, não é somente a Sofia, é mais a gente, o mundo, o chora. É por ver pessoas assim. E eu acho que a Christian Koffer, o de Amor V, ela mostra para nós que o mundo, ele é bom, ele tem pessoas boas, mas ele também tem pessoas cruéis, que a gente tem que saber conviver com essas pessoas. E para essas pessoas não terem pessoas negativas. E esse é o mundo, o de hoje, de ontem e de sempre. Espero que vocês adoraram a minha regenha de hoje. Beijos, tchau, tchau, revoar.